A segunda parede já está iniciada, a batata tenta chutar de longe A bola já está na metade do gramado com Adriano, filho da cambota na 9 Trabalha a peteca, recua para João Guilherme na 08 Começa a nova parede, time de laranja muda Time cheio de estrela, toca para a batata, recebe com a camada 99 Dá um elástico no Alexandre, ganha ali de fundo, chega Alexandre Bisteca para cortar Já trabalha com o Matheus Paquetá, o pé de rodo, profissional Biro Biro Movimenta para Alexandre Bisteca, o time agora está encorpado com Biro Biro Perdeu a bola, entregou a paçoca, Ismael se esconde demais e o Rafael faz o corte Debaixo das pernas do Ismael, o Ismael recupera a bola Vai bater, batata, recebeu a batata do Adriano A tabela, balançou! Não viu o gol do presidente Batata Batata gol! Foram brincar, foram brincar de escola, de travinha Olha o que é que deu Vamos brincar com ele, vamos! Brinca de novo 1x0 para o time de vez de limão Batata na 99, só na biqueira Só na biqueira faz 1x0 Alexandre lança para a boca do gol Pega João Pedro, caça o pitbull no segundo andar E já trabalha no campo de defesa com Fabinho Fabinho pisa na bola, lança para a batata Chega a marcação do Rafael que protege para César Mas ele prefere trabalhar jogada com Matheus Paqueta O pé de rodo O pé de rodo pisa na bola, encara a marcação do João Guilherme Dá uma cavadinha para Rafael Time de verde limão na alegria Time de laranja na sofrência Alexandre Bisteca na metade do gramado Bota na ponta esquerda para Biru Biru Pode pintar o gol de empate agora Cruza, defende João Pedro, caça o pitbull com os pés André Bé vai sair jogando Além da marca de pipiu Alexandre Mestre Bicuda, Alexandre! Boração! Boração! Alexandre Bisteca no chute mascado de Bicuda Vamos ver quem faz o gol da vitória Com menos de 3 minutos de partida André Bebel já trabalha Agora vamos ver quem faz o gol da vitória João Guilherme na 08 Toca para Adriano Que o tapas da metade do gramado Trabalha com o João Guilherme Batata do lado Já perdeu a bola Ferraz, o atireiro dos gols perdidos Toca pela primeira vez na bola Dá uma cavadinha Entregou a paçoca Adriano! Chega Matheus Paqueta Dá um estilizado pé de rodo para Rafael Já passa a metade do gramado Dá uma rosca de 3 dentro Corta André Bebel de cabeça E o Adriano domina em cima da linha Pisa na bola E a bola esbarra No pé de rodo E recebe o lateral O Fabinho Já recua no campo de defesa Com André Bebel André Bebel trabalha com o Pisa na bola Encarna a marcação Chega o atireiro dos gols perdidos Ferraz e Batata na metade do gramado Recua para Fabinho Tem gente pedindo bola Lança nas costas do pé de rodo Desama e sai do lateral Vai cobrar o pé de rodo Vai cobrar o Batata O pé de rodo vai só buscar a bola Cobar do lateral Fábio Bates Esbarra no Alexandre Na 72 E sai de novo o lateral Para Batata cobrar Refeitura já estão acendo Adriano de cabeça Escanteio Lá veio o drone Vamos ver que sobe e desviou Na lenda Marcos Fiupiu Batata é o rei das assistências Na cobrança Batata levanta na boca do gol Adriano de cabeça Tiro de meta César já está com o esqueleto na mão Ele já trabalha no campo de defesa Lança para o campo defensivo Com o Matheus Paquetá O pé de rodo recua Para Alexandre Bisteck Autor do gol de empate O primeiro gol foi do presidente Batata Rafael domina no campo de defesa Pisa na bola Encarna a marcação Carregando a penaltia Dá uma de três dedos Para Lenda Marcos Fiupiu Que domina quadradamente A bola e sai de lateral Para Fabinho cobrar E diz com André Bebel André Bebel cobra E diz que ele chuta Mais na luna Birubiro Ferraz Ajeitou Pode ser agora Rafael Birubiro Adianta demais Estão pedindo o toque Do Birubiro Que não houve Birubiro Tenta a tabela Corta João Guilherme Birubiro Divide Fabinho Na jogada clássica de pelada Desama O Júnior Baian Não manda para ninguém O Júnior Baian Só tem o juiz Que é o Chico Mumu Gol Para apitar o lateral Alexandre Bisteca Vai cobrar o lateral Lança para o campo de ataque Sobe João Guilherme Domina no peito Ferraz Birubiro Para fora Mandou o pé Botou o pé na forma E o João Pedro Caça o pitbull Lança para o campo de ataque Alexandre corta errado Batata domina Tenta recuar Pisa na bola Toca para a Fabinho Na ponta esquerda Chega Pé de roda E desama na bola E já sai ligando Contra-ataque Lavar o jogador Do Leon da França Toca para a lenda Marcos Pipiu Que passa a metade do gramado Lavar o Romário do Pac Toca André Bebel Faz o corte Chega pé de roda Intercepta para o time de laranja Toca Tenta a tabela Com a lenda Marcos Pipiu Faz o giro Gira para cima do Bebel Gana dividida Chega Birubiro Tenta a batida Toca para a lenda Bate Explode no Adriano Agora seguro Contra-ataque venenoso Falta em cima do Batata Falta João Guilherme Agora está parada Lança para a ponta esquerda Com o Fabinho Domina no peito No ovo Toca de mão Segunda vitragem Toca a curtinha Para o Adriano Na tabelinha com o Fabinho Pode tentar o segundo gol Opa Obstrução Obstrução do Alexandre Em cima do Fabinho Falta perigosa Para o time de verde de mão Pode ser o gol da vitória Bola na maca fatal Ismael O Júnior Baiano Próximo da bola Na cobrança Bola na maca fatal Vai autorizar o árbitro Ismael Ensaiado Passa Por toda a extensão Da grandeada Sai pela linha de fundo Parece que desvém alguém Vamos ver O que o giro vai confirmar O que eu tenho Lá veio o drone Vamos ver o que sobe Batata O Biqueira O rei da assistência Na cobrança Valsar a bola na área Vamos ver quem sobe Levantou o gigante Sobe Ismael De cabeça Fabinho Domina Na entrada Ismael está pedindo Toca Falta de novo do Alexandre Não vale o lance Falta do Alexandre de novo Agora é mais de perto É perigosa Para a meta de César De convite Pois é Falta perigosa Lá vai João Guilherme Explode no Alexandre de novo Ela agora é lateral João Guilherme Chuta mais a lona Do que a bola E o Adriano Faz o corte da bola César de lateral Para Biro Biro Com pressa Querendo o gol Da vitória Cobra Com lateral Botou De cabeça Perna João Guilherme Caça o pitbull No centro do gol E já trabalha no campo de defesa Com André Bebel André Bebel lança para a metade do gramado Para o campo de ataque Tem o Batata do lado Faz a proteção para cima do Alexandre Agarrado E o juiz manda o jogo seguir Alexandre trabalha com Matheus Paquetá O pé de rodo Batata ainda está na biqueira Ainda está no chão Matheus Paquetá recua para Alexandre Bisteca Ele trabalha com o doutor Rafael Na metade do gramado Agora o Batata vai correr atrás da bola Rafael Dá uma de treveira na bola O Bebel corta no primeiro pau Sai do escanteio Lá vem o drone Vamos ver quem sobe Vai ter um gol olímpico Botou na entrada da área Biro, biro Chuta Pega João Pedro Caça o pitbull Outro escanteio Olha lateral Matheus Paquetá O pé de rodo O pé de rodo Bota na lateral da área Para Ferraz O gol perdido Para pé de rodo Alexandre Já tem um gol Autor do primeiro gol Já tem um gol na perda Rafael explode na barreira E o pitbull Sai trabalhando Para o time de laranja No campo de defesa Alexandre Bisteca Toca para Rafael O Rafa gol O Rafa gol Trabalha com o Biro Biro Faz a manobra Faz o jogo de cintura Toca para Rafael Bota na boca do gol Peralê de fundo Tiro de meta Para João Pedro Cássio O Cássio Pitbull Trabalha com Na cabeça de área Com o Ismael O Júnior Baiano Ele trabalha com o Fabinho Na metade do gramado Dá uma cavadinha Chega além da Marcos Pipiu E trabalha E sai da marcação Do Adeliano Sai da marcação Também do Batata Toca na esquerda Para pé de rodo Que o tapas É a metade do gramado Encara a marcação Do Fabinho Pisa Faz o giro Gira Limpa Limpa Marcação de dois Biro Biro Tá no mano Tenta botar na boca Do gol A bola não saiu não A bola não saiu não Biro Biro Domina Insiste Recua para César César já trabalha Com o Alexandre Bisteca Quem fizer o gol Ganha Quem fizer o gol Ganha a parinha Alexandre Bisteca Trabalha na metade Do gramado Além da Marcos Pipiu Além da Marcos Pipiu Pisa na bola Trabalha com o Alexandre Bisteca Alexandre Bisteca Que tá bichado Bota na boca do gol João Guilherme Dominando o Pedro Ismael O Júlio Baiano Bota na metade do gramado Com o Adriano Filho da Campo Bota na nove Ele entorta o Alexandre Bota o Ismael Tenta botar na cara do gol Batata Pega a saída A gente antecipa E manda para a metade do gramado Com o Rafael Lá vai o Rafa Gol O doutor Rafael O filho do seu cacá Com o Dona Luiz Encara a marcação de dois Troca para Biro Biro Tem gente só Tem gente pedindo bola Soltou Rafael Tem que recuar E o Adriano Sede o lateral É lateral para o time de verde Para o time de laranja O Mumu Gol Prefere marcar Falta do Adriano Toca para pé de rodo Tenta furar o bloqueio Do time de verde-limão Que é fortemente defensivo No seu campo de defesa Tires de meta Para João Pedro O Caço Pitbull É doze O Itapassa A metade do gramado Lá vai o Adriano Toca a bala Batata Falta do Alexandre de novo Falta do Alexandre de novo E o Batata Chama o Alexandre de filho Da macumbeira Ele vai cobrar a falta Ele deixa para o Ismael Soltar o canhão Do meio da rua Só o Biro Biro Na barreira Só o Biro Biro Na barreira Vai daí Ismael Vai daí Vai ser ensaiado Botou Na boca do gol Direita Bolação 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 No final jogada A ensaiada do Ismael Adriano Na nove de letra Enganando o Azag E o goleiro E botando o fundo do babante E bota o time O time de laranja Para sentar O time do Ferraz E o atireiro Dos gols perdidos No último lance do jogo Bracadeiro Começou a pelada O tempo e... Obrigado.